A chegada das delegações é sempre um momento de muita expectativa. Apesar das longas horas de viagem, o tempo dentro do ônibus é uma ótima oportunidade para descansar, certo? Demorou umas 7 horas para chegar, você que está dormindo. E aí vocês vieram dormir ou veio naquela emoção lá, a galera batucando, empolgada? Não, veio na agitação, você que depois passou um filme lá, o pessoal dando descansado para chegar depois. A viagem foi cansativa, 10 horas. O que rolou? A viagem se furou o pneu, o que aconteceu? Não, aconteceu nada, a gente teve uns problemas lá que uns moleques estavam sem o nome na lista e teve que esperar o carro para vir. Isso no meio da estrada ou na hora de sair? Não, na hora de sair mesmo. Ninguém conseguiu dormir porque tinha uma menina muito chata que não deixava a gente dormir. Ela está aqui? Está. Ah, é você mesmo? Não deixei mesmo. Por que você não deixou ninguém dormir? Porque agora não é lugar de dormir, só segunda-feira para dormir. Parece que os atletas entenderam o recado de Mariana e além de mochilas e travesseiros, os instrumentos para fazer barulho eram obrigatórios. E essa animação toda que vocês chegaram aí? Ah, porque o forte do São Francisco é isso, é a torcida, todo mundo incentivando. Porque a gente se preparou para isso, a gente fez bandeirão, a gente já ensaiou a música e não é só nos jesuítas que tem isso, são em todos os campeonatos que tem essa torcida bem animada. Importante a gente fazer o barulho e animar a galera aí. Mas chega uma hora que o corpo não aguenta, é hora de se recolher e ir para os dormitórios. A gente faz bastante brincadeira dentro do dormitório. É, pegadinha que a gente é do primeiro ano, então sempre tem uma situação tipo bicho, carregar o saco de bola. Ah, tem que aproveitar, né, acima de tudo, ganhando, perdendo. Estou participando. Não, eu acho que esses encontros provinciais sim são, é importante, porque a gente, é sério, é porque a gente é uma província, né? Então, quanto mais relacionamento a gente tiver com as outras escolas, melhor.